Eu já expliquei pra muitas mães, falei isso aí, vocês acham assim, e vocês também vêm aí na história, porque das vezes tem muita gente, mas por que essa mulher todo domingo ou sábado tá estando dinheiro? Nessa história, ela tá ganhando por trás alguma coisa, eles estão ganhando sim, né? A obra que vocês estão construindo, porque Deus abençoou que vocês vêm fazer isso aí, mas só que tem muita gente que pensa, acho que ela tá ganhando dinheiro, porque não pode, né? Estão de gente, vem e almoça, fica aí, né? Se não fosse vocês vêm de lá tão longe, né? Não ia ter isso aí pra eles, e eu fico mais comovida de vocês vêm tão longe, que Deus mandou, foi os anjos da guarda pra vir pra cá, pra construir isso pra eles, porque senão daí juntou, começou pra construir isso pra eles, porque foi Deus mesmo.